Tá piscando, tá gravando, salve, salve Boa tarde, boa tarde Salve gatinha, salve rapaziada Firmeza total, vamos embora Vamos para a loja mesmo Será que a gente passa no supermercado antes ou não? Ou não? Não sabemos se esse radar pega É isso aí Tamo junto Vem comigo, mano Opa Não passei de desafio velado, não filho Aê Ecei 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 Se inscreva no canal. Desculpa a tosse aí, que eu peguei um resfriado brabo, hein, mano? Me assustei, mano. Desculpa a tosse aí. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL